É rapaziada, tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Se encerra hoje a primeira temporada da Fazenda Blackstone. Gente do céu, eu pensei que esse dia nunca ia chegar, mano, porque tava tudo perfeito e maravilhoso, tá ligado? Mas eu quero deixar com vocês as recordações boas desse lugar e já já em breve a gente vai voltar com a segunda temporada da Fazenda com mais melhoria pra Fazenda e com muita coisa legal, tá ligado? Então, vamos relembrar o que a gente viveu aqui nessa primeira temporada, que foi insana. Mano, eu amei essa primeira temporada, juro. Nossa, dá até um aperto no coração deixar esse lugar, véi. Preferia morar aqui do que morar na cidade, sabia? Ai, cavalinho. Rapaziada, de verdade, mano. A gente teve várias experiências aqui, incríveis, incríveis, que nunca vão ser esquecidas, tá ligado? Nem nas memórias e muito menos, porque a gente gravou cada minuto e cada detalhe, tá ligado? Então, pra mim foi muito incrível. E deixo com vocês aí as memórias boas, tá ligado? Então, olha o trechinho de tudo que a gente viveu por enquanto aqui na Fazenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram, rapaziada? Quantos momentos bons a gente passou aqui na Fazenda? Mano, foi incrível passar essa temporada aqui, eu juro, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É bem rapidinho, é só clicar aqui, ó, sacar, colocar o seu Pix e já tá direto na minha conta. Se você também gostou da Blaze, já clica no primeiro link na descrição do vídeo, faz seu cadastro. E lembrando também que a Blaze tem o suporte 24 horas por dia, 7 dias a semana, pra te ajudar caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então é isso, papai, vem comigo, vem com a Blaze, vambora! E também fiz um campo de futebol aqui que vai ficar pra história. Na segunda temporada também eu vou fechar o cerco dela pra não cair a bola pra fora e vou colocar outras traves, umas traves bem grandes, tá ligado? Então vai ficar top, top, top esse campo de futebol ainda. Mas, mano, já deu pra gente se divertir demais nesse campo. A gente jogou, ficou muito massa. Você tá doido, mano, a fazenda tá ficando incrível. Mano, eu esqueci minha toalha, esqueci uma blusa e uma calça aqui, ó. Aqui na parte de baixinho, no lugar pra gente estender a roupa. E quando eu pulei na piscina e no lago, molhou tudo. Tchau, gente, tô indo embora. Tchau, Léo! Valeu pra próxima temporada, valeu, mano. Fica com Deus. Que isso, pai? Foi incrível. Tchau, Tirene. Fica com Deus. Mano, é com Deus também. Rolou, não? Tchau, Léo. Fica ao cerco? Último dia? Último dia. Aí, ó. Ficou ligado. Ligado por tudo de verdade. Você também, mano. Você foi um... Gente, brincou, deu risada. Tá ligado? Um voou o outro, mas... Pouquerzinho rolou. Pouquerzinho rolou, foi massa pra caramba pra gente jogar pôquer. Segunda temporada vai ter até campeonato. Uma mesa que eu vou comprar pra nós. Sério? Vejando? Vai ser massa pra caramba. Mano, segunda temporada, rapaziada. Vai ter a gente ver de novo? Noooosssss! Você não segura mesmo, né? Rolou ou não? Rolou ou não? Falei, meu pai, por tudo, tá? Foi muito massa, foi bem divertido. Foi muito massa. Você tá doido? Tivemos muitos dias de aprendizado. Muito, aprendi muito aqui na fazenda, rapaziada. Aprendi até pintar certo. Você aprendeu também? Valou, cara. Eu tô cheio de farpa aqui na mão. Ah, já é só fazer isso. É só fazer isso aí. E chegamos na sede do Rei do Gado. E aí, papai? Finalizamos a primeira temporada com sucesso? Finalizada. A segunda temporada, se eu for o Rei do Gado, aquela casa do caseiro é sua. Sim, tudo bem. Você pintado? Eu tô esperando. Alex, virado? Tô esperando. Ai! Só que se eu for o Rei do Gado, de verdade, vai ser bem diferentinho as paradas. Como a banda vai tocar diferente. Todo mundo que me ameaçou aqui, eu juro, segurei nome por nome. Tá o seu por lá. Ô, Lugan, é você? Você me ameaça. Você me ameaça comigo. Você vai dormir aqui, ó. Na sede. Eu falei isso a temporada inteira. A gramada me deixou lá embaixo. E eu acho que eu vou sair de novo, aí do Gado. Não sei por quê, viada. Não vai. Vou rolar a roleta. Quer rolar lá? Vamos rolar lá? E se você sair meu nome? Eu pago... O quê? Eu quero pagar um hotback, mas já que você tá de dieta, você paga sem marmita. Pô, aquele imã que você pediu pra colocar atrás da roleta tradicional. Nossa, agora entendi. Alô, Coronado. Alô, bebê. Valeu? Tudo junto. Mano, o Coronado também foi um caso. Lazeiro. Meia tigela. Vai ser... Não, foi bom. Fez melhoria pra casa, pintou a cerca tudinho aqui. Ficou esse pra caralho. Tá na roleta, né? Na próxima temporada. Tá na roleta. Tá na roleta. Todo mundo vai pra roleta. Eu acho que chega a ter dois nomes lá na roleta. Falou, né? Fica com Deus, Gui. Tchau, bebê. Vai de Porsche? Vou de Porsche conversível, indo embora. Esqueça tudo, papai. É, cê só um carro, meu irmão. É, é. É, é. Obrigada, gente. Falou, Jotinha. Boa, rapaz. Boa, rapaz. O que você quer? Cara, obrigado por reconhecer os operários também, né? É, obrigado. Eu não pintei cerca. Eu não pintei madeira. Cê fez mais que o Coronado. Ah, o Bíblio só saiu no canal do Coronado, mas quem pensou nesse eu. Ah, entendi, irmão. Não, entendi. Agora tá explicado. Não faz sentido. É, meu querido. Ô, vamo rapaz do meu carro aí agora, seus vagabundos, salafrados. Vai, mexe o pé daí, Zé. Alô, meu querido. Maravilha. Maravilha ou não maravilha? Maravilha. E o Rá, Brasil? Rá. Fica com Deus, nego. Valeu, Gabi. Fica com Deus. É isso, rapaziada. É, eu tô sendo o primeiro a ir embora. Tá fazendo, os meninos ainda estão se ajeitando. O Bruno tá pegando as coisas dele ali. Tá indo embora, Bruno? Eu também. Mano, eu tô indo embora porque eu tenho um avião me aguardando. Vai, 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 mete o pé. Você já falou pra onde você vai? Não falei ainda. Pode falar? Pode falar. Leva pra o arrevoado do Diogo 305 nervoso. O que você falou? Hã? Hã? Você entendeu pra entender? Não. É que eu tô nervoso. Leva pra o arrevoado, aniversário do Diogo 305. É isso que o Bruno falou, rapaziada. Eu tô indo agora pro aniversário do Diogo 305 lá em São Paulo. Então eu tenho que sair daqui da fazenda agora. Mano, arrumar menos coisa lá em Londrina. Mano, eu juro, eu vou entrar em Londrina, vou tomar um banho, fazer uma mala e partir o São Paulo, tá ligado? Agora são exatamente 3h16, chama, papai. E eu tenho que tá lá em Londrina, lá umas, voando, umas 6 horas, tá ligado? Então eu tenho umas 2h30 pra chegar em Londrina e fazer tudo. Eu acho que dá tempo. Falou, papai? Falou, Leozinho. Fui com Deus. Valeu por tudo. Parcerinha de quarto. É nóis. Eu aproveito e falo no barco. Cuidado. Você vai ter quem mais tá aqui? Ô, Elton. Tô indo, hein? Fica com Deus. Fica com Deus. Falou, Vivinho. Já tô indo embora. É nóis. Bom, gente, vamos dar tchau pro Renan e pra Dani. E aí, gente, tô indo embora. Muito obrigado por tudo nessa temporada. Mano, esse galinheiro ficou muito massa, juro. Precisa esquentar agora, né, né, agora? É mesmo. Nossa, agora deu até calor. Vem frente, que é a Beth. Que Beth. Que é galinha. Que é a Petúnia e a Árpia e a Ágata. Misericórdia. Falou, nego. Falou, nego. Fica com Deus. Fica com Deus de volta. Valeu. Até a próxima temporada, né? Até a próxima temporada. Não quero nem ver o que vai ser. Eu também não, porque essa primeira temporada, né, acabou com tudo, hein? Foi louco. Foi louco. Eu acho que vai ter pesca pra caramba. Vou colocar o jet ski de novo na água, o Renato vai ficar bravo também. Acho que vai ter mais peixe, né? Tá muito frio. É. Renato falou que vai trazer peixe, não consegui. Bicho olhando. Cadê meus peixes? Rapaziada, eu vou deixar o jet aí. Os caras tiraram da água e deixaram largado ali. E aí, como que ficou assim, galinheiro? Não, na zona que elas fizeram. Pô, cadê as galinhas? Alô, vai lá ver elas. Ah, tá lá no canto. E aí, tio, já sentou a sarrafa nas bichas? Ah, falta o outro, né? Estone, filho? Ah, entendi. Aí, rapaziada, a Dani fez um galinheiro. Tá cheio de galinha agora e um galo pra botar os ovos. Você sabe qual que é cada uma? Agora eu sei. Árpia e ágata. Entendi. Ah, eu vou ficar com saudade da fazenda. Eu também. Juro? Eu sei. Eu acho que eu não vou me acostumar com a vida da... É tão gostoso acordar e ter os cavalinhos e fazer carinho neles, né? Eu queria morar aqui. Eu também queria morar aqui. Eu também, tô com vocês. Rapaziada, vamos ver se um dia, quem sabe, vocês gostaram bastante desse conteúdo aqui, a gente dá uma mudada pra cá. Porque, mano, eu gostei de viver aqui. Foi muita experiência. A gente tá aprendendo. Eu acho que depois da segunda temporada vai ser bem mais relax, porque a gente já vai saber. É, já viu o que que deu certo, o que o pessoal gostou, o que que não gostou. Mas tem muita gente trazendo novidade aí. O bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser massa, né? Ai, vai ser carinho. Eu queria ir pro lado do... Da parte de... Tipo de aprender a laçar, né? Essas coisas. Mas da lida mesmo. A gente vai fazer, tipo assim, a pista, né? Pra correr. Vocês aprenderam a fazer drift e foi pro drift. Assusta se a gente aprende a fazer essas coisas e vai pro rodeio? Rodeio? Nossa, vai ser massa. Isso é massa. Isso é verdade. Sabe o que que eu fiquei também? Esqueci o nome da prova. Mas eu ia fazer em Londrina, só que eu não sabia andar de cavalo direito. Tambor? Não, é uma prova que vai dois homens em um cavalo só, vestido de mulher. E qualquer pessoa pode participar. O cavalo só tem que ser registrado. Ah, na exposição? Isso. Eu ia nesse. Eu e o Fernandinho. Só que o Fernandinho sabia. Só que eu não sabia tão bem. Mas como é que é isso? Ele passa do seu lado e puxa, assim? Puxa, isso. Puxa com uma mão. Eu já acho que eu já vi um vídeo. Já viu? É massa. Mas eu vivo, eu nunca vi. Eu também nunca vi. Você deve ser louco, viu? Tipo assim, eu queria andar bem de cavalo pra correr com uma mão. Hoje eu acho que até consigo. Tipo pegar um não, puxar com uma mão, assim, e jogar pra cima do cavalo. E vem a outra ajuda, né? Isso. Tem que ser uma escala diferente, sei lá, não? Ah, acho que não. Porque os caras vão com a caína. Isso é legal. É engraçado demais. Isso é muito massa. Mas é isso, rapaziada. Hoje, ó. Tô indo viajar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. São Paulo ainda. Desde que você ficou na fazenda, você vai acabar tudo em dois dias de festa. Dois dias de reboada. Vai ver civilização agora. Vou. Rapaziada, vai ser muito massa esse vídeo. Eu quero gravar tudo pra vocês. Vai ser um vlogzaço. Já, já eu tô em São Paulo numa revoada, irmão. Porque vai ter MC Daniel, MC Ig. Mano, vai ter... Eu acho que... Mano, vai ter muita gente. Muita, muita, muita. Não vai, Bisão. Você vai perder. Eu vou perder o voo. Tchau, gente. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus. Que agora eu vou pra São Paulo. Vou ver gente. Se cuida na cidade grande, hein? Pode deixar. Ah, vai dar tanto na cidade. Eu tô me pagando e eu pra uma festa hoje, hein? Nossa, tô indo. Preciso ver gente. Mano, valeu aniversário de Diogo. O bicho me chamou. E aí, papai? Trouxe o seu chinelão. Valeu, pai. Nossa, não aguento mais. Usar a bota. Foi... Eu quero te beijar, hein? É mesmo, né? Nossa, Felipe. Você já engordei? Você ficou mais forte. Engordei aqui na fazenda, rapaziada. Não parou de comer. Tomeu bem. Mano, comi bem pra cacete. E é isso, mano. Vambora. Vamos dar uma revoadinha. Partiu Londrina. E tchau, papai. Tchau, Blacks Coders. Valeu. Valeu também? Cala a boca. Vai embora. Tchau, fazenda Blackstone. Opa. Pera aí, que tem uma cerca aqui pintada de branco. E a outra árvore não tá pintada. O que tá acontecendo aqui? Acho que o Coronado vai pintar esse aqui mais tarde ainda hoje. Acertado. Aí ficou massa, mano. Olha o trampo do Coronado aí, ó. Nossa, ficou pintando cerca, pintando árvore. A cerca aqui já tá pintada. Só faltam as árvores. Nossa, ficou massa aqui, hein? Ah, aqui tá pintado, ó. Ó, sabe como vai ficar bonito, hein, rapaziada? Ó. Chama. Fazenda Blackstone. Nossa, mano. Eu vou sentir saudade, juro. Tchau, fazenda Blackstone. Ó o riozinho. Mano, já tô aqui na cidade, gente. Chama, papai. É o seguinte, vai demorar exatamente 57 minutos pra chegar em Londrina, certo, rapaziada? E eu chegando em Londrina, vou tomar meu banhozão. Vou dar uma cagada no meu banheiro, irmão do céu. Que é... Nossa, cagar no banheiro dos outros é complicado, né? Ih. E também já vou arrumar minha mala pra ir pra São Paulo, velho. Vamos ver se vai dar tempo. Tem que estar no aeroporto umas 6 horas, 6 e meia, no máximo. Então vambora, pai. Eu acho que vai dar tempo. Hoje eu vou fazer um vlogzão pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu gosto muito quando vocês assistem meus vlogs, porque eu faço muito dessas loucuras, tá ligado? De estar num lugar, eu tenho que ir pra outro, fazer um negócio, já tenho que ir pra outro. E esse tipo de vlog que eu gosto de gravar pra vocês, mano. Tipo, um monte de coisa que eu tenho que fazer hoje. Eu quero que vocês acompanhem isso. Porque, mano, nem eu acredito que eu consiga fazer tudo isso num dia só. Mano, vocês viram, ó. Tava na fazenda, tô pegando estrada agora. Mano, eu quero que vocês vejam esse vídeo. Já pega uma pipoca e um guaraná pra você assistir esse vídeo completo, mano. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Só vou acabar esse vídeo quando estiver lá na festa do Diogo, papai. Chama! E aí 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 Finalmente, cheguei em casa. Aí, olha essa princesa! Uh, bebê-jum! Ai, que coisa gostosa do pai! Que eu tava com saudade do esse... Você tava com saudade de dormir comigo? Você tava com saudade de dormir comigo? Rapaziada, pra quem não sabe, a Sky dormiu comigo toda noite! Ai, que coisa gostosa! Ai, que coisa gostosa! Cadê a princesa? Cadê a princesa, Jona? Cadê? Vamos brincar? Vamos? Ai, que coisa linda! Ai, que coisa gostosa! Ui, 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 ui! Ai, 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 ai! Ai, foda isso, cara! Vai pegar outro, rapaz! Rapaziada, se liga só no tamanho da Dodi-Ram! Ela quase pegou na parede! Falta só um pouquinho! E, mano, ela... Agora deu! Agora deu! Ai! Agora doeu, hein, moço! Ai, Elton, você vai ver! Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês! Também quase que não coube aqui! Elton, você me paga, Elton! Vagabundo! Nossa! Bom, cheguei em casa! Minha moto tá aqui! Minha CBR! Mano, eu não sei o que eu faço com essa CBR, pai! Não sei se eu vendo ela e compro uma S1000! Ou se eu fico com ela mais um tempinho! Deixa aí nos comentários, tá, rapaziada? Vamos ver se tem bateria! Eu acho que é bom vender, né? Né? É, é bom vender! Tá boa, não! Mior vender, né? Agora eu já sei o que eu vou fazer! Vou vender! Ô, princesa! O que você tá vendo aí? Ai, meu Deus do céu! O que você tem? Ai, tem comida! Tem aguinha! Tem... Você pegou uma comida? Mano, como é bom chegar em casa, rapaziada! Chama, papai! E aí, Skye? Você cuidou da casa? Vai lá dar uma corridinha, vai! Bora, bora, bora! Cheguei! Só eu tô aqui! Tá todo mundo na fazenda! Só eu tô aqui! É eu que tô! Vem, Skye, vem! 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 Chama, vem, papai! Ai, tem coisa... Vem, vem, vem! Vamos lá no quarto? Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Ai, é aí mesmo, é aí mesmo! Cadê? Cadê? Ai, meu Deus do céu! Ui, ui! Cadê? Vem, 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 vem! Ela fica esperando, velho! Vai! Olha só! Você tá no quarto! Cheguei no meu quarto, rapaziada! O vendo derrubou minhas toalhas... Ai! Cheguei no meu quarto! Alexa, ligar todas as luzes! Mano, saí do mato pra tecnologia! Caramba! Isso aqui, meu irmão, é surreal! Saí... Mano, da terra pro LED! Saí do chapéu pro Zeiss! Olha! Nossa, que vontade que eu tava de usar meu kit! Olha! Tudo bonitinho! Tudo aqui! Nossa, hoje eu vou separar tudo pra ir pro rolê! Ai, como que é bom deitar na minha cama! Ai, não é mais deliche! Eu não tô mais na casa do caseiro! Mano, eu tô... Sinceramente, eu tô quebrado, rapaziada! Quebrado, quebrado, quebrado! Ai! Mano, a bota é muito ruim! Ai, saí! Ai, que alívio! Putz, que alívio! Vem, Sky, vem! Vem aqui na cama, vem! Pode vir! Vem cá, vem! Vem, vem, vem! Vem, Tatu! Vem, Tatu! Passe pro outro lado! Vem aqui! Aqui, ó! Linda! Ai, tirei! Pode vir, Sky, vem! Vem! Olha, eu tô fazendo assim porque eu tô acostumado com o cavalo! Ai, mano, meu pé! Mano do céu! Ó! Que dor que eu tô no pé! Meu amigo do céu! 20 dias eu não boto! Olha o meu dedo! Tá até torto! Ó! Escuta a crocância! Ó! Ai, véi! Ó! Tô precisando de uma namorada pra cuidar de mim, viu? Tô precisando de uma massagem no pé! Tô precisando de uma massagem nas costas! Ai! Tô cansado! Juro pra vocês! Pois é, pra fazer o seguinte! Daqui a pouco eu tô atrasado já pra ir pra São Paulo! Chegamos aqui! Deixa eu deixar meu celular no carro! Mas agora é... Oi, computador! Voltei! Ó! Agora são 4h54! Quase 5 horas! Foi mais ou menos no horário que eu falei pra vocês! E é isso, mano! Vou... Vou arrumar minhas coisas! Vou pegar meu celular que tá no carro! Vou tomar um banho! Vou dar aquela... Vou tomar... Vitor, tá legal, né? Vou me ajeitar aqui pra me viajar, senão eu vou me atrasar! Tem uma hora pra arrumar tudo isso! E tá no aeroporto de Londrina! Então, já que eu volto! Papai, senão... Tô atrasado! Rapaziada, é o seguinte! Aquela hora que eu bati ali, ó! Olha aqui! Mano do céu! Olha aqui o orgão que fez! Tá dando pra porra isso aqui, irmão! Olha isso aqui, rapaziada! Tá na minha percepção, ó! Mano, tá dando tanto isso aqui, véi! Juro, 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 juro! Tipo, não é brincadeira! Eu bati ali... Volta no replay lá de turno! A cara que eu fiz e... E eu... Mandou pra piga! Agora eu vou tomar banho! Só queria desabafar pra vocês que eu tô dando pra cá! Bom, rapaziadinha! Se passou uma hora... E eu troquei a minha skin de boiadeiro pra minha normal, mano! Voltei, seu Léo! Esqueça tudo, papai! Mano, eu tomei um banho de uma hora! Arrumei minha mala! E já, já é a hora do meu voo! Tô de mala pronta! Roupinha colocada! Mano, como é bom colocar um Jordan no pé! Mano do céu! Eu acho que a única coisa que mata de ser peão é a bota! Irmão, a bota é muito pesada! Meu pé tá doendo! Meu pé tá doendo! Meu joelho tá doendo! De todo mundo tava doendo! Não é só o meu, não! A gente não é acostumado a usar bota! Mano, é pesada! A gente molha ela! Aí ela fica mais pesada ainda! Uh! Como é confortável usar um tênis normal! Minha mãe veio aqui pra me ajudar, né, maizinha? Sim, sempre! Tava com saudade de mim? Morrendo! Boa viagem! Obrigado, mano! Foi com Deus, viu? De novo! Nossa, você é doido! Acabei de chegar, já tá indo! Não, ficou nem uma hora e meia! Nem! Já tá quietinho de novo! Já tô indo! Tá indo! Tô indo pra revoada agora! Agora o Léo da revoada voltou! Agora o Léo da revoada voltou! Mano, eu tava no sítio, agora tô na revoada de novo! Vambora, papai! Ai, gente! Que que é isso, velho? Que dia é isso? Nem deitei na cama! Ai, mãe, obrigado por ter ajudado eu, viu? Não vai precisar de nada, não! Tomara que não! Bora! Bora, bora! Tchau! 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 Chegamos, chegamos em São Paulo, rapaziada! Aqui tá fio, hein, meu amigo? Você tá doido? Opa! Vou pegar um ônibus agora pra chegar até o aeroporto. Chama! Chegamos em São Paulo! Agora a gente vai ver onde que a gente ia ficar, porque eu não avisei ninguém que eu tava vendo. Dos meus amigos que moram em São Paulo. Deixa eu ver aqui agora. Tô ferrado. Bom, já me acomodei aqui. Ai, velho! Tá muito louco um aeroporto, né? Olha isso aqui! É, muito avião, velho! Aí depois que chega a TV, você tem que pegar um ônibus pra chegar até o aeroporto, porque é longe. Vocês sabiam disso? Deixa nos comentários quem sabia. Provavelmente quem sabia que já andou de avião, mas quem nunca andou, não sabe. Eu, por exemplo, quando eu andei de avião pela primeira vez e peguei um ônibus, eu falei, que? Hã? Como assim um ônibus? Dentro do aeroporto. É. Mano, tem muito ônibus ali, ó. Tá vendo, ó? Dentro do aeroporto. E quando os aviões chegam, o povo entra de... Chama, papai, que eu cheguei! Chama! E aí? E aí, pai? Como você tá? Tudo bem? E aí, como foi? A casa do homem? Aqui, na outra, é aquela lá, ó. É aquela ali? Aquela ali. Essa é a casa do Paulinho? Paulinho. Vixe, rapaziada. Eu preciso mostrar essa casa pra vocês, irmão. Tem uma adega com todos os whisky que vocês podem imaginar na vida. E a erguilha, então? Um de cada. Olha, irmão. Ah, eu tenho que fazer o pique de cena, senão não funciona. Não dá, né? Chama. Cheguei na casa do homem. Tá porra! Vamos andar de teto alto aqui. Viu, velho? De pé direito e esquerdo. Viu? Foi isso. Tem o pé direito e o pé esquerdo ainda. Pode deixar aqui mesmo? Pode deixar aqui mesmo. Mano, vamos conhecer a casa do homem que tinha o seu fone aqui. Porque eu não tô ouvindo nada. Só vi. Mano do céu. Nossa, velho! Que coisa linda! Você viu? Olha o narguilha. Nossa, mano. Quando eu crescer, eu quero ter uma casa dessa. Você viu, velho? Olha isso aqui, rapaziada. Que coisa linda. E aí, pregui? Cheguei. Mano, olha... Olha a pintura do bagulho. Isso aí. Mano do céu, irmão! Que casa é essa? Olha os goles. Será que tem gole ou não? Mano do céu. O que aconteceu? Você tá aqui, velho? Caraca! Você tava na fazenda? Eu tava. Hoje de manhã eu tava. E agora eu tô aqui. E aí, Bruno? Como é que você tá? Como é que você tá? E aí, Paulinho? Que ela tá, mãe? Bom? Como que você tá? Rapaziada, essa casa incrível é a dele. É sim, mano. Que chique esse bagulho aqui, hein? Meu amigo do céu. Esse aqui é pra consumir. Isso aí é pra consumir. Entendi. Isso aqui, rapaziada. É pra consumir. Pra não beber. Ficar maluco. Só bebe o sabor maior dos anos. É isso. Isso aqui é uma adega particular do Paulinho, mano. Olha que bagulho. Louco? Essa daqui é a mais cara. Nem conheço isso aí. Macalã. Esse é o néctar dos uísques. Olha aí, chega a baba. Caramba, amigo. Parabéns pela casa, mano. Você viu ali? Juro. Só tinha vez por foto que os moleques mandavam no grupo. Mas viado. Olha as pequenininhas lá. Esse daí você mandou no grupo. E a foto parece que é pequena. É ela lá. É gigante. Gigante. Caramba. Mano, olha o tamanho desses uísques. Gente, não é o tamanho normal, tá? Esse aqui é o... Mano, esse aqui é o dobro. É de 5 litros. Tá pega, irmão. Quem vai lá, Léo? Lá na mesa, irmão. Vai na mesa lá. Que lá é com os vizinhos. Lá lá na coisa ali, ó. Sua casa é muito louca, viado. Cê tá maluco, viado? Vai ali que tem a piscina aqui, ó. Aqui? É, tá aberto. Aqui tá. Aqui tá. Mano, que casa grande. Tá pega. Massa, hein? Massa, né, pai? Deixa eu pisar aqui, porque é preto. Vai que é o cara no meio da piscina. Cê tá doido, viado. Ô, o Paulinho tá bufunfa, né? Cê viu? Eu vi. Eu vi. Tamo junto agora. Vamos dizer que fluir. É. Ele tem, nós tem também. É. Viado, que casa massa, véi. Cê tá doido? Aqui dá pra jogar um... Uma blazezinha? Blazinha? Entendi, rapaziada. Olha. Tem uma câmera dentro pra cê ver. Pra cê não ficar precisando abrir aqui, ó. Cê vê o que tem dentro da câmera. Ah, mentira. Tem um som aqui na cozinha. Tem isso? Mentira. Louco, né? Ah, cê tá maluco. Essa geladeira vale uns 30 mil reais. Olha uma horne essa geladeira aqui. Juro. Que casa louca, mano. É isso, babai. Pai, cheguei em São Paulo. E qual que é o rolê hoje? Hã? Quer saber de... Já tá armado? Já tá armado? Ó, tô com cês hoje, pai. Saí lá da fazenda. Vim pra Revoada, tá ligado? E amanhã é grande festa, né? Vai ser o dia insano. É, mano. Final de semana insano. Vai ser o final de semana insano, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Tô com cês. Vambora. Saí da fazenda. Mano, hoje a gente mandava na fazenda. Fiz mó corre pra... Juro. E é nóis. Hã? Eu queria. Não, eu queria. Muito. Muito. Vambora, pai. Cheguei. Vamo pegar minha mala. Vamo, né, se instalar aqui. Vamo ver qual que vai ser o rolê do agro pra Revoada, irmão. Vambora. E olha na onde eu vim parar na casa do homem. E aí, aniversariante, tá na boa? Boa, cachorro. Satisfação, hein? Mano, cê tá doido. Cê tá doido. Ó, de verdade mesmo, rapaziada. Esse cara me chamou. Eu tava na fazenda. Eu não sabia o que. Botei bag sem a vim não, mano. Nem eu botei bag. Ju. Nem eu botei bag. Só que tô gravando um vlog de uma hora. De uma hora? De uma hora? De uma hora numa hora na sala. Peguei meu carro, fui pra Londrina. De lontena. Comer aquelas, tomou banho. Peguei o rolê de São Paulo. Mais aleatório. Encontrei meus amigos. E tô aqui na casa do homem. Vai dar lancha ali, cabeça branca. Esqueça tudo. Satisfação, meu parceiro. Obrigado por ter vindo. E amanhã vamos quebrar tudo? Amanhã o couro vai comer, hein, mano. Esqueça, meu pai. Mano, obrigado pelo convite. Pré-carnaval 2025, hein? O bagulho vai tá com, hein, mano. Que ver tudo, papai. Obrigado pelo convite de novo. Ó, todo mundo, o Renato falou que iria ter vindo. O Gui, o Renan, o Thiago. Mas tá todo mundo acabado da fazenda. E todo mundo tem mulher. Previo vou lá. Mano, vai. Vai ser o dama. Vai lá, fica lá. Na nossa casa, convidado de verdade. Mano, na fazenda, em casa, onde você quiser. É mesmo? Convidado? Convidado, de verdade. Bora. Bora, mas faz um dito, um racha lá, pega o topo com a fazenda. Tá doido, mano. Quero aprender. Bora? Bora, Rafa. Tô indo. Até amanhã, curtir aí sua peça com essa família, seus amigos. Amanhã eu espero vocês vão lá, hein, mano. Pode deixar. Chega cedo, hein, porra. Vai que tem pepe. Vai, não dá. Espera pra ter resenha, mano. Do nada. Ai, mano, não dá pra fazer, dá pra ir pro voada. Amanhã o pau vai quebrar, hein. Meu amigo, seu. É isso. Vamos, meu Deus. Vambora, papai. Você tá doido? Do nada eu vim na casa do homem. Olha essa aqui, mano. Isso aqui... Mano, de verdade. Isso aqui é raridade, mano. Zero KM. Nossa, mano. Isso aqui, isso aqui não existe. Imagina dar um robozão desse na sua garagem. Irmão. Aí você tá bonita. Aí, você viu? Isso. Moço. Moço. Que coisa linda, hein. Mano. Que massa, velho. Mano, a gente vai fazer uma raspadinha aqui na casa de ouro. Porque é aniversário dele, a gente falou pra gente vir aqui um pouquinho. Só que, mano, hoje é o dia mais família, né? A gente tá com a família dele, tá? O aniversário dele é hoje, hoje, hoje. E amanhã vai ser a grande festa. Então, vamos fazer uma raspadinha aqui, vai dar um oizinho, papum, trolho de pão doce. Amanhã, papum. Quebrar o bagulho. Esqueça tudo, hein, papai? Chegamos aqui no baile do 01, mano, juro. Que bebe, hein, vinho. Que ligação do meu luz. Coloquei meu luzinho. Chama. Mano, que bebe, chama. Que violente horrível. Mais uma vez, muito obrigado. Massa, diabó. Olha essa peça que o cara fez, irmão. Juro. De verdade, mano. Vocês acreditam que eu tava na fazenda agora há pouco? E hoje eu já tô aqui, mano, do nada, tá ligado? Do nada. Eu saí da fazenda, eu tava no cavalo. Agora eu tô numa revoada gigantescamente foda, tá ligado? Mano, que massa. Amado, muito amor. Vem, velho. Tá curtindo ou não? Agostãozinho. Agostãozinho? E as bebidas, as bebidas? Vem tudo. É só pra convidado. Tipo, mano, só tem jogador de futebol. Ó o Cleber aqui. Ó meu parceiro, cê tá de boa? Só. Mano, tem na rezinha aqui. Cê só acha a tranqueira aqui. Ei. O veik. É o veik. É o veik, caralho. É o veik. E aí, tá bom ou não? Cê tem vergonha, meu parceiro. Aquela bag é minha. Eu tô tranquilo, tá ligado? Meninos, pode chamar. É a verdade que a gente alugou a casa. Não, é de ele mesmo. A gente alugou a casa, pode abrir, dá uma. É, a casa é alugada. E quando eu te ver o bar, é aquele dia que eu tô mais ou menos. Cê tá doido, mano? O rolê tá indivíduo. Chama. Eu falei que só tem tranqueira aqui. Só tem tranqueira nesse lugar. Vamos tentar, cachorro. Vai, tá longe, hein, mano. Vai, tá longe. Todo mundo duvido nesse rolê hoje. Fala pra caralho. Fala pra caralho. Fala pra caralho hoje. Fala pra caralho hoje. Fala pra caralho. Vai, 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 mano. Fala pra caralho. Fala pra caralho hoje. Fala pra caralho hoje. Mano, vambora. Fala pra caralho. Fala pra caralho. Am Templarco, foda-me te badori. Ali táactor Fala proructured. Não vou te calar, não vou sentir, não vai rejuvar em nada Nós por isso não precisamos de nada, não precisamos de nada Quando foi ver a coitade ele passou E quando foi ver o que ele já passou Quando foi ver o ar, não foi verdade A gente pede reciprocidade, a palavra certa, a palavra foi verdade Flesh, tend to flesh Take whatever got you want Flesh, tend to flesh Sing your pretty words into my ear Knowing exactly what I wanna hear For one night only naked in your arms I'll do my part If you do yours So let's Flesh, tend to flesh Come alive Come alive The earth is crying sweet Earth is crying sweet Take whatever that you want You are free The earth is crying sweet Flesh, tend to flesh Let's go together What day do you go to Londrina? Let's go Let's go Go for Londrina, hein? You know? Go for it Deixa eu então, vou cobrar você Deixa eu então, papai Vamos embora! E agora o cara vai! Desce aí novinha 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 Esse é um momento muito especial pra mim É um momento marcante, um momento histórico É 32, certo? E... Nós estamos juntos É verdade pra vocês Um conquista De um Como é que a outra Vários percam a nossa briga Vários percam a nossa briga Mas só com uma pausa pra nossa Vamos até a próxima Você diz que tá ali? Vocês são dovinhos Você não é dovinha Você não é dovinha Tata, tá ali Ô nada Fio do canhaio Fio de caiaio, olha o grupo. Bora, bora, bora. Fio de caiaio. Olha os caras vendo, olha o Tata, no grupo. Olha lá. Olha o que eu gravei com ele. Olha lá. Está vendo? Fio de caiaio. Caramba. Mano, não sei o que o Tiramar está fazendo, mas está movimentando todo o bagulho ali, olha. Vou pôr o rapaziada ir para lá, outros para cá. Rapaziada, o Diogo movimentou a festa inteira para cá, está ligado? Porque parece que ele vai mostrar um carro novo dele. Isso aqui está pior que Renato Caixinho, mano. Olha o suspeito que o cara fez. Todo mundo mostrou no carro dele. Está dentro daquela caixa ali, olha. Vamos ver. Olha uma nave, é. O bagulho dele sempre pode ver. Obrigado. Olha, depois eu quero pegar aquele drone ali, olha. É agora, é agora, é agora. Aê! Eu não estou vendo nada! Aê! Eu não estou vendo nada! 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 Aê! Eu estou vendo os celulares! Todos! Legal pra caralho esse carro, mano! Vixi! Você está louco, nervoso esse carro, velho! Nossa senhora! Olha um monte de cabeça! Vamos lá! Que carro aqui é? Que carro aqui é? Alguém? Barulho de Lamborghini! Barulho de Lamborghini! Vem, guys! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.